Fala, moleques e monecas, beleza? Hoje eu vou seguir o meu primeiro vídeo no YouTube E bom, galera, dessa vez eu vou mostrar pra vocês Essa casa Já que é o meu primeiro vídeo no YouTube Eu vou mostrar pra vocês como é que tá em... Como é que... O que que eu vou fazer, tá bom? Eu vou fazer vídeos mostrando todas as casas da minha fila, ó Vocês, ó Olha isso Ó quanta casa Tem bastante casas aqui Vai ter bastante coisa pra mostrar pra vocês E não percam os próximos vídeos Que eu vou filmar naquelas duas ali que tão ali no fundo Olha, ó, que tem um circo Tá vendo o circo? Então, aquelas duas casas ali, entendeu? Então, dessa vez eu vou mostrar essa casa pra vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos lá, espera aí Ah, que droga Ah, que droga Começando aqui com um livro de mágica Vai ser que eu vou mostrar pra vocês Não, não tem nada não Agora eu vou mostrar pra vocês Olha aqui, ó Não tem nada não Ó, que legal, né? Pra quem ainda não é muito bom Que é nozado Ah, já tá tendo um pouco de sol Eu só deixo mostrar uma coisa pra vocês, tá bom? Então, olha aqui Cabeça de dragão Cabeça de zumbi Cabeça de zumbi Cabeça de esqueleto Cabeça de esqueleto Cabeça de zumbi Cabeça de zumbi Cabeça de zumbi Cabeça de zumbi